E atenção que eu tenho uma notícia muito importante sobre Anime Friends pra passar pra vocês, mas antes, 5 falhas da Bruna. O mangá é uma adaptação... Desculpa. Até então existiam oitos... Oitos? Nossa, um, dois, três, e... E o pastor Pedro... Não, 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 não. Porque finalmente tivemos um anúncio oficial da... Olha lá, olha lá, vou ler, estava muito bom, até eu fazer cagada, mas tudo bem. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Kuroda e essas são as notícias da semana. Anime Friends, dias 8, 9 e 10 de julho, no A&B, aqui em São Paulo. Ingressos já à venda para os dias 9 e 10 de julho E atenção, a virada de lote vai acontecer neste domingo, dia 10 Você tem até as 23h59 da noite para comprar o seu ingresso no lote que nós estamos A partir de segunda-feira o lote virará Então correm e garanta os seus ingressos E notícias sobre o AF no Rio de Janeiro, eu vou ter mais novidades na semana que vem E após alguns ataques suspeitos, a Toei liberou alguns animes de volta One Piece, Digimon Ghost Game, Delicious Party Precure e Dragon Quest Anunciaram em seus sites que vão ter episódios novos, depois de mais de 6 semanas de hiato É, esse ataque mexeu tanto com a Toei que influenciou até no lançamento do próximo filme de Dragon Ball E eu já estava aqui preocupado e querendo ver esses animes E vocês? E o herói mais maluco da Marvel vai ter um mangá saindo logo logo aqui no Brasil A Panini anunciou recentemente que vai lançar no Brasil Deadpool Samurai Uma parceria da Marvel com a Shueisha O mangá foi lançado de dezembro de 2020 a junho de 2021 Inclusive esse mangá terá participações especiais muito interessantes A previsão de lançamento é para o segundo semestre de 2022 Muito legal esse lançamento, fiquei curioso em ler este mangá Além disso, a Panini também anunciou novos lançamentos de mangás para o segundo semestre E em especial para um light novel de Kimetsu no Yaiba É, que legal, será que você vai ler? Você gosta de light novel? Conta pra mim aqui E olha só que legal essa notícia pra você que assim como eu é fã de Ultraman Dia 14 de abril estreia a segunda temporada da série Ultraman na Netflix Como a gente já tinha dito aqui antes, essa segunda temporada vai ser baseada no arco do Ultraman Tarot E ao contrário da primeira temporada, nessa segunda nós teremos uma abertura É, Ultraman me lembra Anime Friends Será que a gente vai ter um espaço de novo esse ano? Eu tô muito ansioso pra anunciar isso pra galera E vocês lembram que nós falamos aqui sobre o lançamento do live action de XXXHolic Então, agora temos mais imagens muito legais pra vocês As produtoras do filme live action baseado no mangá da Clamp XXXHolic Anunciaram um teaser, nele mostra o encontro da Yuko com o Atanuki Além disso, você pode conferir outros trechos desse live action e ver outras personagens do filme Esse filme está previsto para lançar no Japão no dia 29 de abril E você, ficou ansioso? Será que alguém vai trazer esse filme pra cá, pro Brasil, pra gente assistir? Você gostaria? Conta aqui pra gente nos comentários E é isso, essas foram as notícias da semana Semana que vem eu e a Bruna estaremos de volta Eu sou o Kuroda, até o próximo vídeo e tchau